E aí minha gente, tudo bom com vocês? Hoje eu vim começar o vlog aqui de cima, porque olha esse dia, como tá lindo. Tá maravilhoso demais, gente. Tá um dia assim, sabe aquele dia que tá um vento bem fresco e o sol quentinho batendo assim na pele? Tá uma delícia, Deus é perfeito, Deus é bom demais, tudo que ele faz é lindo. E hoje, no dia de hoje, eu tenho muita coisa pra fazer, porque acordei e fiquei lá na porta tomando sol com as crianças e com o marido. Mas eu vou ver se eu faço um peixinho no almoço, o Alan comprou peixe, vou fazer muqueca no almoço. Tem um monte de bagunça pra arrumar, tem as meninas pra organizar. A Manu vai pra escola hoje, uma e pouca da tarde, e a Pietra só vai às três, né, porque a Pietra tá em semana de provas. Então assim, vai tá meio corrido hoje, tá meio complicado, mas a gente vai dar conta, em nome de Jesus. E você vem comigo, que é sucesso. Então bora lá, minha gente, vamos seguir aqui o caminho das pedras, ó. Tá meio escuro. Eita, Jesus. Tem o número 9 ali, minha gente, tá vendo? O do aniversário do Pietra, que ficou por aqui bolando. Ó, aqui tá tudo arrumadinho. Agora vamos lá ver as crianças. O Alan tá aqui dormindo, porque ele tá trabalhando à noite. Aí chegou do trabalho, tomou um solzinho e veio dormir. Aqui, ó. Ó a situação, minha gente, que tá essa sala. Com os balões do aniversário da Pietra. A mantinha da Manuela, que ela deixa à toa. Olha isso. Que peleja. E a Pipi tá fazendo trabalho da escola, né, Pipi? Dá o olho pro pessoal, filha. Manu, dá o olho pro pessoal. Oi, pessoal. E olha essa pia, minha gente, a bagunça aqui tá... Tudo aqui por cima. Vou ter que dar uma organizada, lavar essa louça, temperar o peixe. E começar a cuidar na vida, né, minha gente? Bora lá. Agora sim, né, gente? Já dá pra começar a fazer o almoço. O peixe eu já deixei aqui, pegando o tempero. Aqui tem limão, sal, chimichurri, um pouquinho de cominho. Dei uma organizadinha aqui na mesa. Só que Manu ainda quer desenhar, né, Manu? Sim. Aí tá por aqui. A sala, gente, eu só passei por cima. Porque limpar e arrumar só quando eu estiverem na escola. Mas pelo menos não tem nada à toa. Os balõezinhos eu deixei aqui no canto, que daqui a pouco ela quer brincar de novo. Agora eu vou cuidar no almoço, né, minha gente? Eu vou fazer essa muqueca que a Alana tá querendo. Aí eu mostro pra vocês o resultado. Ó, gente, não sei se tá certo. Mas eu limpo o machixe assim, ó. Corto aqui e vou raspando, ó. Vou rapando os espinhos. Eu ia colocar no peixe, mas eu vou fazer um refogado separado. No peixe eu vou colocar chuchu. E no machixe eu vou fazer refogadinho. Agora eu vou mais adiantar que isso não atrasa. Mas eu mostro pra vocês o resultado. Ó, gente, já terminei aqui de cortar o machixe. Aqui é o chuchu pra colocar no peixe. Agora deixa eu explicar pra vocês o significado da palavra... Da palavra não, da frase trabalho perdido, ó. Já bagunçou tudo de novo. Mãe, eu quero balão. Quer balão, né? Então não adianta não, gente. Eu só posso arrumar mesmo, organizar tudo depois que ela for pra escola. Porque enquanto ela estiver em casa, é trabalho perdido. Agora vamos começar, minha gente. Vamos botar a mão na massa. Prontinho, gente. Almoço finalizado. Fiz um arroz. Aqui fiz uma xixe. E aqui a moquequinha de peixe. A mesa já tá posta. Agora eu vou dar banho na Manuela pra poder levar ela pra escola. Papai do céu. Papai do céu. Muito obrigada. Muito obrigada. Por esse alimento. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Pietra? Amém. Hoje elas vão comer antes, gente. Porque o Alan tá fazendo um serviço lá em cima. E a Manu tem aula. Eu vou adiantar aqui o almoçoinho dela. Depois eu almoço junto com ele. Ó, gente. O lanchinho da Manu hoje vai ser creme cracker com requeijão. Banana. Duas bananas e um suquinho. Manuzinho agora vai pra escola, gente. Já almoçou. Cadê a máscara, Manu? Papai vai levar ela de bike. Deixa eu pegar aqui a máscara na mochila. Aqui, ó. Tá aqui no bolsinho. E aqui do outro lado. Tá aqui, ó. Vamos colocar? Vai levar? Tchau. Tchau. Vai com Deus. Pronto. Filha número um já foi pra escola. A filha número dois ainda tá aqui comendo. Cadê ela? Termina de comer. Vai estudar, né, Pietra? Pra prova. E daqui a pouco tem que levar ela de volta pra escola. Ai, que beleza, minha gente. Socorro. Pronto. Já reorganizei a mesa pra gente. Temperei a saladinha com limão. Azeite. Pietra vai subir agora. Eu vou almoçar. Agora deixa eu assumir o negócio pra vocês, gente. É meu farinheiro. É uma garrafa de água. Mas aos pouquinhos a gente vai se organizando, né, gente? Com o tempo. Aqui, minha gente, o meu prato. A comida do nordestino. É desse jeito que a gente gosta. Ó, do marido. Cabeça de peixe. Comer cabeça de peixe. Pra dar sustância. Glória a Deus. Espinha. Ó, gente. Comida assim. Eu gosto de comer de colher. Um peixinho com molho. Com frescura, não, né, ó? Cabeça de peixe, ó. Cabeça de peixe. Essa foi a situação, gente, que ficou. Agora eu vou limpar esses trem. Limpar a cozinha. Limpar o salão. Limpar, limpar. É só o que nos resta. Glória, mas eu gosto, minha gente. Não vou reclamar, não, da minha vida e andora de casa. Repensa. Vamos arrumar os trem? Ó, gente, eu queria mostrar pra vocês. Eu gosto de limpar mesa com álcool. Aí eu misturo o álcool com uma essência floral. É... Daquela panda, sabe? E o floral, ele tem um cheirinho adocicado. Ele não é cheiro de flúor. É um cheiro bem docinho, gostoso. E aí neutraliza o cheiro do peixe, né? Que o peixe tem um cheiro muito forte. Eu gosto de usar. Pra mim serve bastante. Gente, eu pedi pra Pietra gravar pra mim, ó. Primeiro eu vou jogar o sabão aqui na pia. Já joguei, né? Cloro com detergente. Aí eu vou passando a escovinha, ó. Eu uso essa escova de dente. Pra limpar os detalhezinhos, né? Tem umas escovas que é própria, mas eu não tenho não. E vou passando assim, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Pra poder tirar todo o lodo, ó. Pronto, filha. Pode afastar um pouquinho. Aí enquanto o sabão tá agindo aqui, eu vou jogar o sabão na cozinha e esfregar. Pode ir. Misturei um pouquinho de cloro com detergente e vou jogar aqui no chão. Pra dar uma esfregada. Pra tirar a sujeira, a gordura, né? Vou botar mais detergente, que eu gosto de ver muito espuma, minha gente. Tem que ter espuma. Ó, gente. A sujeira que fica aqui atrás do fogão, tá vendo? Arrastei o fogão, agora vou dar uma boa de uma esfregada aqui. O chão já esfreguei todinho, gente. Agora eu vou tirar o sabão da pia e o sabão do chão. Opa, Leiji. Olha a sujeira, gente, que vai saindo. Parece que não, ó. Ontem eu passei pano, mas o pano só ele não tira, né? O lodo, ó. Olha só, que água preta. Ó, gente. Aí depois que a gente lava com cloro, fica meio esbranquiçado. Tá vendo aqui, ó? Dá pra ver bem. Aí finaliza com isso aqui pra ficar brilhante. Bom, gente. Agora eu vou deixar, eu vou largar tudo aqui desse jeito pra poder levar a Pietra na escola. Vamos embora. Não é fácil não, minha gente. Meu Deus. Jesus. Eu vou lá levar ela e volto e finalizo a cozinha. Seria mais fácil assim, gente, você do país finaliza. Verdade. Daqui a pouco, minha gente. Minha gente, foi uma correria tão doida hoje que eu não sei nem o que eu consegui gravar desse vlog. Mas eu acabei de finalizar aqui embaixo. Tá tudo tão limpinho, tá tudo tão em paz, tão gostoso. Pena que daqui a pouco vai se esbagaçar tudinho, né? Que as meninas vão chegar da escola, o marido vai descer. Mas eu vou mostrar pra vocês a paz que tá nesse ambiente. Ô, Jesus. Veja só. A sala já mostrei, né? Que tá aqui arrumadinha, ó. O sofá, gente, ele fica assim engiadinho. Não tem jeito, né? Porque ele tá bem velhinho já. Mas olha que paz, gente. Isso aqui. Deixa eu arrastar aqui, ó. Olha. Você dá pra ver melhor. Tudo arrumadinho. Ô, Glória. Agora que é a cozinha, gente. A cozinha é que eu dei uma trabalhada boa, viu? O chão tá todo limpinho. Eu finalizei aqui a mesa com lustramóveis. Olha como tá brilhando, gente. Eu passei o lustramóveis na pia. Passei aqui no balcão. Ó. Dá um acabamento muito bom. Tudo limpinho, cheiroso, brilhando. Olha aí, minha gente. Passei na geladeira também aqui na frente. O lustramóveis, ó. Tudo limpinho. Pra glória de Deus. Ai, agora eu vou me sentar e tomar um cafezinho, né, minha gente? Que eu mereço. E esse foi o vlog de hoje, gente. Eu tô muito feliz. Eu tô muito grata a Deus, né? Com essa interação que a gente tá tendo. Com os comentários que vocês estão deixando. Com as dicas que vocês estão me dando. Eu tô me sentindo assim, cheia de amigas. Tá sendo muito gostoso. E muito obrigada por cada like. Muito obrigada por se inscrever no canal. Isso me ajuda demais. Mas antes de finalizar esse vídeo, eu quero dividir com você uma palavra. A Bíblia diz assim, em Jeremias 29, versículo 11. Bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Né? É Deus dizendo pro povo de Israel. Eles estavam sendo levados cativos pra Babilônia. Mas Deus tava dizendo assim pra eles. Olha, eu sei que o que tá acontecendo agora é difícil, é complicado. Mas eu tenho um futuro de paz pra vocês. Continue confiando. E é isso que eu quero dizer pra você. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem vivido. Qual a situação que você tá enfrentando hoje. Mas eu quero dizer pra você que Deus tem um futuro de paz. Apenas se entregue nas mãos dEle. Confie nele. Ele tudo fará. É o que diz o Salmo 37, né? E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, hein? E até o próximo vídeo.